A incógnita brasileira hoje é saber se o ímpeto modernizador esboçado nas grandes mobilizações urbanas e o fato curioso de termos feito impeachment em nome da responsabilidade fiscal vão se traduzir em um programa consistente de reformas. Para além da gritaria dos que se ressentem da perda de poder, da pressão das minorias barulhentas, é isso que importa. O governo Temer estará à altura do momento? A essa pergunta, confesso, não tenho resposta. Esse é um parágrafo de um dos artigos de Fernando Schiller na revista Época, publicado um ano atrás. É com esse professor, curador do projeto Fronteiras do Pensamento, que vamos conversar no programa de hoje. O Frente a Frente está começando! Como jornalistas convidados, o Frente a Frente de hoje conta com Rosane de Oliveira, colunista de política do jornal Zero Hora e Altair Nobre, editor da revista Voto. Além de professor em tempo integral no Insper, Fernando Schiller é curador do projeto Fronteiras do Pensamento, articulista e doutor em filosofia e mestre em ciências políticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi também secretário de Estado da Justiça e do Desenvolvimento Social e diretor da Faculdade de Economia de Finanças IBEMEC no Rio de Janeiro. Ou seja, bem-vindo, professor. Tive que tomar um ar aqui porque esse currículo é grande e nem está tudo aí, né, professor? Nem está tudo aí. O senhor já tem resposta para essa pergunta que a gente leu no início do programa, um ano depois? Bom, foi feita há um ano atrás a questão. Primeiro, cumprimentar a todos. Rosane, Altair, Renato, prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Eu diria assim, primeiro, é um governo que tinha toda a probabilidade de ser muito estável, muito difícil, uma oposição fortíssima, surgiu de um trauma. Independente da opinião que cada um possa ter sobre o processo de impeachment, o fato é que ele é um trauma indesejado na democracia brasileira. E eu coloquei nessa paráfora, agora estou me lembrando ali, quer dizer, que é um fato curioso de termos feito impeachment em nome, por uma razão ligada à responsabilidade fiscal. Responsabilidade fiscal nunca foi um tema crucial no sistema político brasileiro. Eu me lembro que em 2005, se não me engano, o ex-ministro Palocci, ele ensaiou uma espécie de autocrítica em relação à posição que o PT teve na época, em 2000, em relação à responsabilidade fiscal. Ele disse, olha, nós devíamos ter votado a favor, porque hoje a responsabilidade fiscal é uma espécie de consenso na política brasileira, entre todas as forças políticas. E ledo engano, na verdade, está longe de ser um consenso, a gente vê aqui no Grande Sul, a gente vê aí no Rio de Janeiro, a gente vê em muitos estados, vê na União, vimos isso. Então, assim, eu quero dizer, fizemos aquele impeachment, o país fez, e havia incógnita. O governo Temer, ele vai de fato conseguir efetivar uma agenda modernizadora, havia lá a ponte para o futuro, havia uma certa expectativa. O governo constituiu uma equipe econômica muito boa, eu diria quase consensual, me lembro que Henrique Meirelles, durante anos, era não só o presidente central do governo Lula, como o ministro da Fazenda dos sonhos do ex-presidente. Então, quer dizer, era uma equipe muito respeitada por todos os setores, vamos dizer assim, da vida política brasileira. E a minha visão é que é um paradoxo. O governo Temer, de fato, conseguiu implementar pontos de uma agenda modernizadora, que não se esperava, na verdade. Vamos lá. Quem esperava que o governo fosse aprovar uma PEC como a PEC 55, a PEC do controle do gasto público? Nunca houve noção de restrição orçamentária na política brasileira nesse nível. Quer dizer, uma PEC, eu brinco sempre, compara uma espécie de operação bariátrica do doente, obeso, mórbido, que é o orçamento público brasileiro, que é o déficit brasileiro. Então, a ideia é de que você vai vincular o crescimento, a expansão da despesa pública à inflação do ano anterior. Quer dizer, é mais radical do que a lei de responsabilidade fiscal do ano 2000. Então, vamos lá. Quem imaginou que ia ser aprovado uma reforma trabalhista? Quem imaginou que ia ser terminado com o imposto sindical? Vamos lembrar, nos anos 80, a esquerda defendia o fim do imposto sindical. Lula defendeu o fim do imposto sindical. A ideia da autonomia sindical, do sindicalismo livre do Estado. Ou seja, aqui eu pertencia ao sindicato dos professores da rede privada do Rio Grande do Sul, que devolvia, você podia requerer o seu imposto sindical. Porque o princípio é que o trabalhador, ele opta, ele voluntariamente, por aderir ao sindicato. Nós temos essa tutela do Estado sobre o sindicato desde a polaca, da Constituição de 1937. Quem imaginou que um governo frágil, um governo contestado, como é o governo Tempo, conseguiria aprovar isso? Mas conseguiu. Depois nós tivemos, recentemente, a TLP. A TLP também regularizou, vai regularizar com o tempo, o subsídio escondido que tem nos financiamentos do BNDES, que não passa na LDO, na Lei Orçamentária na Lua Brasileira, e que é uma diferença entre o preço que o governo capta no setor privado, no sistema bancário, para financiar a dívida pública, e o preço, o juro que ele empresta depois no BNDES. Essa diferença que você tem é um, digamos assim, vai para a dívida pública, vai para todo mundo pagar. Quer dizer, a regularização dessa política de juros do BNDES, que dá mais credibilidade, dá mais transparência, é pouco entendida pela sociedade. Mas então, para resumir, para não falar demais aqui, são reformas importantes. Agora, tem problemas políticos, tem o processo ético, tem o envolvimento da equipe, tem N questões, mas o fato é que o governo Tempo, surpreendentemente, conseguiu, a duras penas, implementar uma parte, pelo menos, numa agenda modernizadora. Mas está com 3% de aprovação na última pesquisa. Politicamente, é absolutamente desastroso. Mas naquele ambiente localizado do Congresso Nacional, ele conseguiu preservar um aspecto importante de governabilidade e aprovar a reforma. Agora, nesse ponto exatamente que o senhor toca da questão política, o erro do presidente Michel Temer foi na formação da equipe, porque ele fez um governo de amigos ali. Ele anunciou, na época do impeachment, acenou para a sociedade que teria um governo de notáveis, que seria um ministério de luxo, mais ou menos como é a equipe econômica. Só que se cercou dos amigos íntimos e vários deles ou estão presos ou estão sob investigação. Onde Michel Temer errou mais até aqui? Olha, sem dúvida nenhuma na composição da equipe. Agora, eu diria assim, compôs uma equipe política com experiência no parlamento, mas inteiramente avessa, digamos, a demandas da sociedade, transparência. Eu concordo inteiramente contigo, Rosane. Aquela composição inicial, primeiro, não cumpriu a promessa de fazer um governo para a sociedade, um governo de notáveis. Um governo que eu acho que o país merecia depois de um processo traumático de impeachment, que poderia ser um governo como ensaiou fazer Itamar Franco depois do processo de impeachment do presidente Collor. Ou seja, quer convocar as melhores cabeças do país. Então, ele não fez isso. Isso foi um erro evidente. Quando teve o caso Geddel, o primeiro caso, aquele do apartamento, já era absolutamente sustentável. O presidente, durante vários dias, ainda sustentou algo absurdo, a confusão entre o conflito de interesse público-privado. Então, nesse ponto, eu não tenho nenhuma dúvida. Agora, eu me lembro da única reunião que teve do Conselhão durante esse governo. Eu me lembro de uma frase do Nisago Anais. Nisago Anais, com aquele jeito dele, ele pegou o microfone e disse assim, presidente, aproveite a sua impopularidade. Faça reformas que um presidente eventualmente popular, e aí é um paradoxo brasileiro, um presidente eventualmente eleito num sufragio, etc., teria mais dificuldade de fazer. Porque a reforma da Previdência, vamos lá, é necessária que seja feita, certo? Depende de gostar ou não gostar, de ser esta exatamente ou não. Mas é muito difícil você fazer uma reforma da Previdência. O presidente Lula ensaiou uma reforma e fez um pedaço, inclusive, em 2003. O presidente Fernando Henrique, num certo momento, perdeu por um voto. Famoso o caso do Antônio Candir, aquele voto errado, dado lá na urna eletrônica, no botão no Congresso. É muito difícil fazer reformas impopulares. Então, um governo impopular, um governo que não tem pretensão eleitoral, que de repente queira passar para a história, tem mais, eventualmente, condições de fazer. De alguma maneira, este aspecto, digamos assim, o governo entregou, mas o custo político muito alto. Mas, do ponto de vista ético, só para a gente fechar esse capítulo aqui, do ponto de vista ético, é um governo que teve problemas muito sérios desde o início. O senhor considera o presidente Temer leniente? Olha, eu tenho muita dificuldade de fazer essa análise nesse nível. Obviamente, acho que o governo tem problemas de natureza, assim, da composição deste núcleo político do PMDB. Imagino que sim. Tem muito cuidado, Rosane, de fazer esse tipo de análise. A justiça, acho que faz esse tipo de análise, os processos estão em andamento. Na primeira denúncia, que foi rejeitada pela Câmara, havia a imputação ao presidente daquele recurso, daquela mala de dinheiro do assessor Rocha Loures. Não ficava clara a vinculação direta, a materialidade da vinculação com o presidente da República. O juízo aqui, eu não entro no mérito. Eu gosto de fazer análise política com muito cuidado sobre certas questões e tomando posições, que não é o meu papel tomar. Mas, vamos lá. O procurador-geral da Justiça, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, optou por uma certa visão sobre o que constitui um delito. O chamado delito por associação. Dado que era um assessor, dado que havia uma delegação para que o assessor resolvesse questões, logo, aquele recurso só poderia ser direcionado ao presidente. Veja bem que tem uma série de subjetividades, suposições e ilações aí. A gente que considera isso válido, como uma fonte, uma base para a acusação, a gente considera isso uma subjetivação do direito. Você deve... Na verdade, nós estávamos discutindo ali a prosseguimento de uma investigação como nós estamos discutindo agora. Nós estamos discutindo o afastamento do presidente da República. Na verdade, é um impeachment. Na prática, nós estamos discutindo um impeachment. Você deve impedir um presidente, afastar um presidente no exercício do mandato em função de uma suspeita, de um conjunto de delitos que sequer, boa parte, foram investigados? Essa é uma pergunta real, que é muito difícil fazer hoje, num quadro de acirramento político que nós estamos dizendo, nesse grande flaflu que se transformou o país e a política brasileira, é muito difícil fazer esse tipo de pergunta. Mas um certo senso de moderação é possível. Eu não tenho resposta para essas questões. Mas, certamente, digamos assim, isto pesou na decisão que o Congresso tomou e acho que vai pesar na decisão que será tomar nas próximas semanas em relação à segunda denúncia. E essa questão dessa impopularidade, no nível que está, ela justamente não cria assim, um terreno em que as eleições do próximo ano vão acabar na mão de quem é menos preparado, inclusive, para definir o destino do país, digamos assim, já que está, pela impopularidade, está tão desastroso o quadro político e aí surge nesse terreno, surgem figuras que daqui a pouco vão definir o país de uma maneira que a gente não sabe para onde vai. É curioso isso, pela primeira vez nós vamos ter na política brasileira, talvez desde a redemocratização, eu não gosto de usar essas expressões, vocês me conhecem, na direita, esquerda, acho que tem muito maniqueísmo nisso, há muita ideologia nisso, há muito flaflu nesse tipo de conceito muito subjetivo. Mas, pela primeira vez, nós vamos ter um candidato, na tradição brasileira, como esse conceito está usado de direito explicitamente, quer dizer, com uma pauta conservadora, autoritária, curiosamente uma pauta de Estado desenvolvimentista, parece uma pauta retirada dos anos 70, um Estado grande, um Estado interventor, mas um Estado moralista, um Estado autoritário, quer dizer, uma visão arcaica da política no fundo, mas ela está lá representada, a candidatura do Jair Bolsonaro está longe de ser uma candidatura desprezível. Não acho que seja uma candidatura competitiva no quadro eleitoral brasileiro, vai ter muito pouco tempo de televisão, está muito no extremo do espectro político, acho muito difícil, mas está ali colocado. De outro lado, você tem uma incógnita, que é a possibilidade ou não da candidatura do ex-presidente Lula. Acho que a esquerda brasileira, de uma maneira geral, o PT em particular, ficou muito dependente da figura do presidente Lula, com razão. Eu me lembro dos textos do André Singer, que foi porta-voz, sociólogo da USP, porta-voz do presidente, ele cunhou a expressão do lulismo. Na verdade, o lulismo ficou muito maior do que o petismo, quer dizer, o lulismo, e acabou criando uma espécie de dependência em relação à figura providencial, a liderança desse presidente Lula, o que é um problema, é uma solução e é um problema. Tem lá seus 30%, 35% de preferência em uma simulação de primeiro turno, evidentemente é uma liderança com enorme resiliência política, enorme reconhecimento político, mas, digamos assim, de alguma maneira obstaculiza que a própria esquerda tenha alternativas, que possa pensar para frente o país, uma nova agenda. Isso que tu falaste me lembra muito, imagina uma eleição disputada entre Bolsonaro e Lula, nós vamos discutir exatamente o que é no Brasil. Quer dizer, nós não podemos discutir uma visão de futuro para o país, nós estamos discutindo novas ideias para o Brasil. Nós estamos a um ano da eleição, exatamente um ano, nós estaremos votando. O senhor acha que esse quadro que se tem hoje é um quadro que pode mudar radicalmente nesse ano que falta até a eleição? Ou, digamos, nos seis meses que faltam até a definição das candidaturas? Porque, por enquanto, nós temos um grande ponto de interrogação. Bom, a maior interrogação desse quadro, há um ano antes, é quem será o representante do chamado centro modernista, desculpa, vamos lá, centro modernizador, modernista me lembra mais arte do que política. Mas vamos lá, o centro modernizador, o centro reformador, quem é que vai assumir este programa de reformas da equipe econômica do atual governo, que no fundo é o programa de reformas do PSDB, está certo? Quer dizer, essa equipe econômica, o João Pinho Melo, grandes economistas estão lá, em Langolfo, Banco Central, enfim, Pedro Parente, na Petrobras, quer dizer, você tem aí uma equipe econômica que seriam as ideias de um eventual governo Aécio se ele tivesse ganhado as eleições em 2014. Quem vai representar este programa? O PSDB? Não, tem uma disputa hoje em São Paulo entre o prefeito João Doria e o governador-geral do Alckmin. De fato, uma disputa. Qual dos dois tem mais chance de ser o candidato do PSDB na sua avaliação? Você está me fazendo perguntas difíceis, eu diria, difíceis boas, não é, Zé? Eu diria, olha, o prefeito João Doria é um ponto fora da curva da política brasileira, é um fato novo, ele é agressivo nas redes sociais, representa uma possibilidade de um outsider em que pese cada vez mais em insider, ele ainda tem este charme do executivo, do gestor, tem optado por uma retórica de polarização, então, quer dizer, ele tem alguns atributos, quer dizer, a ideia de inovação, a ideia de uma agenda nova, ele é um dos poucos políticos brasileiros, grandes políticos brasileiros, que assume a agenda de privatizações, que fala explicitamente em privatizações, que tem um programa de desestatização, que tem orgulho de dizer que é empresário, ou seja, isso é um ponto fora da curva, o PSDB historicamente nunca assumiu isso, claramente, pelo contrário, deixava isto vago, mas ele aposta na retórica da polarização, o prefeito João Doria, quer dizer, ele tem usado essa estratégia, cada discurso dele, eu li mesmo a tua análise aqui recentemente, da visita dele a Porto Alegre, tu mesmo observaste isso, quer dizer, boa parte do discurso dele, ele investiu mesmo por uma plateia de convertidos em atacar o ex-presidente Lula, isso ele tem feito reiterada a vez, isso é uma estratégia de imagem, quer dizer, a pergunta é, daqui um ano a sociedade brasileira buscará, continuará investindo, apostando na polarização, essa é uma questão, os estrategistas do governador Alckmin, eles já formulam uma perspectiva, uma leitura diferente do quadro político, a ideia de que vai chegar o momento que o país vai se cansar um pouco da polarização e que é preciso buscar novos consensos, ou pelo menos líderes capazes de repactuar o país, de dar um fim, pelo menos na crise política, certo? Apontar um caminho, e nesse ponto o ex-governador, aliás, o governador Geraldo Alckmin, seria um candidato com mais experiência, com mais tarimba, com mais jeito, com mais capacidade de diálogo, tem lá em São Paulo uma enorme aliança com o PSB, outros partidos, tem até por estilo pessoal, menos arroubos, é mais moderado na sua forma de conduzir a política, então, digamos, eu diria que essa disputa interna no PSDB é uma disputa de estilos e de leituras do país hoje, quer dizer, leituras sobre o momento da crise, sobre a expectativa que vai na cabeça do eleitor, e eu acho muito importante, acho muito difícil uma candidatura do Henrique Meirelles, foi recentemente aventada, pelo seu traço, talvez, pessoal, pelo fato de ter um partido muito pequeno, não ter tradição, encarna todo esse desgaste das reformas, eu acho muito difícil uma candidatura em que o PSDB seja um grande quadro econômico, então, a minha impressão é que, por paradoxal que seja, o movimento da política leva a que o PSDB, na sua disputa interna, eventualmente seja protagonista deste centro reformador, alguns chamam liberal, outros chamam social-democrata, não vão entrar, mas, digamos assim, que vai de alguma maneira representar esta posição política. Mas haveria margem para nomes novos nesse, porque nós temos aí nomes surgindo como, se apresentando como tal, tem a eterna candidata Marina, tem Álvaro Dias de um lado, Ciro Gomes de outro, pode surgir outro nome ou o fato de não terem, de serem representantes de partidos de menor estrutura, tiraria essas pessoas do jogo antecipadamente? Não, Marina Silva, em que pese as suas vacilações, digamos assim, programáticas, em que pese o seu relativo desaparecimento da cena política, em que pese o seu partido não ter, de fato, vingado com uma grande força política, em que pese todas as questões que envolvem a sua própria fragilidade, muitas vezes pessoal, na sua forma de se colocar, Marina Silva é um grande quadro da política brasileira, com grande respeitabilidade internacional, mas na política interna ela sempre se mostrou muito frágil na disputa política, com falta de estrutura, etc. Então, mesmo assim, nas simulações ela aparece muito bem, com baixa rejeição, hoje ela oscila nos levando em torno de 12, 13%, quer dizer, ela poderia encarnar esta figura do ponto de consenso, quer dizer, ela tem esse argumento, então é uma hipótese. Agora, falta estrutura partidária, falta tempo de televisão, falta, enfim, base programática, há uma certa desilusão da rede. A rede se aproximou muito de posições mais à esquerda no Congresso, bastante radicalizadas, então é um problema. Agora, Ciro Gomes é um candidato de raríssimo talento pessoal, grande comunicador, uma pessoa muito preparada intelectualmente. Você pode discordar do Ciro Gomes, você pode discordar de todas as posições dele, mas você não pode discordar que ele é um grande comunicador, um candidato com posições firmes, que tem uma visão do país, que tem experiência política, experiência litoral, experiência de governo. Então, eu não acho ele um candidato descartável, em que pese ele carrega esta imagem, também da polarização, da radicalidade. Talvez, se o país optar por um candidato que exatamente consiga produzir um novo consenso, é muito difícil imaginar que Ciro Gomes possa encarnar esse papel. Tem muita água para rolar. Tem muita água para rolar. Tem muitos elementos na cabeça do eleitor que podem influenciar. A economia, que está melhorando, levemente, mas tem números para 2018 já mais animadores. A questão da crise política, que tem que controlar até lá, não se sabe o que vai acontecer. E tem toda uma investigação policial que está acontecendo paralelamente no país, que está, inclusive, tirando nomes da política de cena. Às vezes, está devolvendo, está dando liberdade para alguns, está caçando de outros, mas, enfim, está mexendo muito com o quadro político brasileiro, porque grandes nomes estão caindo nessa malha fina, vamos dizer assim. Eu diria, por exemplo, um caso clássico é o do Aécio Neves, que foi uma grande liderança com 48% dos votos e hoje é um político virtualmente em fim de carreira. Então, é evidente, isso pode acontecer. Agora, dos candidatos que estão aí colocados, digamos assim, isso aconteceu de alguma maneira. Não só os candidatos, eu digo, qualquer personagem político possa influenciar. O próprio José Serra, você tinha uma postulação que acabou não se confirmando. Então, realmente, mas dos candidatos que estão aí colocados, a mim parece, eu vejo com muita dificuldade, que parece que não tenha bola de cristal, que você vai ter há um ano das eleições uma grande novidade, quer dizer, que novidade seria essa? Quer dizer, se nós chegamos a discutir nomes tipo Luciano Huck, enfim, outros, é que significa que nós não temos alternativa, na verdade. O Bernardinho, você falou no Bernardinho pelo novo. Hoje a internet é muito criativa nas citações de nomes. Mas o fato é que o sistema político, a oferta que o sistema político tem a fazer em termos de candidatos, até agora, pelo menos, você não tem nenhuma perspectiva de grande mudança em relação ao quadro que hoje se apresenta. O Fernando Haddad, como uma opção, caso Lula seja impedido de ser candidato, na sua avaliação, tem alguma viabilidade? O Fernando Haddad, inclusive, meu colega agora, uma figura muito preparada, um acadêmico qualificado, fez uma gestão muito moderada em São Paulo. Enfim, é um quadro diferente dentro da constelação de líderes do PT. Ele representa, digamos assim, um estilo de fazer política muito diferente. O nosso presidente Lula mesmo gostava de chamar ele de o mais tucano dos petistas, porque ele tem um pouco este aspecto de moderação. Eu acho que ele é a principal alternativa, um individual impedimento do ex-presidente Lula, Fernando Haddad. Agora, é uma outra cara, aí sim, você pode pensar numa discussão que joga mais para o futuro do que um balanço, do que um plebiscito sobre o governo Lula. Você vai ter uma candidatura mais jovem, com outras ideias, com outro estilo, com outro tipo de diálogo, sem dúvida. Fernando Haddad poderia ser um espectro de uma renovação para o pensamento esquerdo. Ele poderia representar isso. Talvez seria uma opção mais estratégica se o PT, a esquerda, pensasse no futuro e não tanto nesta eleição, neste momento, nesta disputa. E será que a sociedade não está muito presa a uma ideia de messianismo, assim, do tipo que sempre esperando uma figura messiânica que vai salvar? Isso não só a esquerda, mas eu digo também a chamada direita. Também não gosto desse conceito de esquerda e direita. Mas será que a sociedade não está muito presa nessa armadilha? Olha, Altair, eu diria que as grandes democracias têm um lado de espetacularidade hoje, quer dizer, ainda mais que a informação se tornou ubíqua, onipresente. As pessoas hoje se envolvem na política de uma maneira, com uma dramaticidade que não se via há 20, 30 anos atrás, quer dizer, em função do meio digital. Então, a ideia de que você possa ter, o que leva a uma certa irracionalidade também na política, quer dizer, nós tivemos na França, por exemplo, os partidos tradicionais literalmente afundaram diante de um, poderia ser considerado um super-herói, um astro, homem da mídia, jovem, com uma capacidade de construir consenso. Eu acho que quando eu me referi a isso, antes, que pode haver o desejo do eleitor no novo consenso, nós temos aí o Macron. Agora, temos lá nos Estados Unidos um exemplo diferente, o candidato de polarização, que também fez uma campanha populista no sentido de relação direto com o eleitor, que dispensou a mediação institucional, mesmo da grande mídia, da mídia profissional, mesmo do partido, ele era um outsider do partido republicano, que, por isso, tenha ganhado as primárias, vence as eleições. Mas, assim, eu diria, eu acho que um fenômeno Macron no Brasil, ele não é viável pela conformação do nosso tema político, a ideia de que possa haver candidatura independente, quer dizer, você não tem espaço constitucional na política brasileira. Então, eu não acredito nisso. Eu acho que nós vamos com um pouco mais do mesmo nas eleições no ano que vem. Nós vamos continuar falando sobre política, não só brasileira, já que o senhor falou em Fla-Flu, vamos falar um pouquinho em Grenal também, porque tem a política aqui no Rio Grande do Sul. Vamos a um breve intervalo no Frente a Frente e já voltamos. Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje tem como convidado o professor Fernando Schiller. Continuamos também recebendo os jornalistas Rosane de Oliveira e Altair Nobre neste bate-papo, nesta conversa sobre política. Professor, falava do Grenal, colocava aqui na pauta o Grenal. O senhor falou em Fla-Flu, essa divisão de direita e esquerda que não é bom para ninguém, mas aqui nós temos um Grenalismo fantástico, fantástico no sentido ruim, inclusive, que atrapalha muito o progresso do Rio Grande do Sul. O senhor que deixou o Rio Grande em 2011, como é que tem visto de longe esse desenvolvimento, essa dificuldade do Estado e o quanto o Grenalismo atrapalha isso? O Rio Grande do Sul é um dos, talvez, uns poucos Estados brasileiros que nunca reelegeu o governador. Exato. Primeiro que nós temos um Estado grande, um Estado que não necessariamente tem capacidade de investimento, não necessariamente faz política social, não consegue recuperar sua malha rodoviária, não consegue criar infraestrutura adequada para entrar em investimentos e por dentro, não consegue sequer, nos últimos anos, pagar em dia a folha de pagamentos. Então, é um Estado grande, maior do que a receita fiscal. Esse é um problema crônico no Rio Grande do Sul. Um Estado deficitário, cujo tamanho não cabe na receita, precisa fazer um problema de reforma. Só que reformas contrariam o interesse. Trá de cada órgão público, de cada repartição, de cada empresa pública, de cada linha de financiamento. Aqui é tanto corporativo do setor público como do setor empresarial. Você tem um interesse localizado, chamado interesse especial. Então, não há, a sociedade também não quer mais carga tributária. Nós vimos na semana passada, foi uma aportação, mesmo aqui em Porto Alegre, do IPTU, a sociedade não tolera mais o aumento de carga tributária. Chegou no limite esse processo. Então, você tem um problema. Como é que você resolve o problema do Estado? Nós podemos ter a eterna cantilena gaúcha, sem demérito, mas a ideia de que Brasília vai nos salvar. Nós vamos receber os débitos da Lei Candir, nós vamos... Bom, é possível que tenha algum alívio aí, imposto da renegociação da dívida e tal. Nós já tivemos agora um alívio importante, conquistado pelo governador Sartori, na negociação toda com os Estados, a União, todo mundo está acompanhando isso. Mas o fato é que isso não resolve o problema estrutural do Estado. Então, assim, as notícias que um governador, seja o atual governador Sartori ou o próximo governador tenha, são notícias duras. O governo do Sul precisa fazer escolhas difíceis. A sociedade, no fundo, tem que tomar decisões amargas também. Quer mais carga tributária para manter esse Estado intocado ou que encarar um processo de reforma estrutural da máquina pública. Isso é difícil. O governador Sartori propôs. Uma redução importante, o número de fundações, etc. Teve uma resistência grande, agora tem um passe judicial. É difícil fazer reformas no governo do Sul. Mas o que aconteceu, professor? Porque a governadora Ieda Cruz fez o tema de casa. Economicamente, estava bem encaminhado o Rio Grande do Sul. Bom, na época da governadora Ieda, secretária Ode, depois o secretário Ricardo Engler, você teve lá um princípio do realismo fiscal. Eu me lembro da frase do ex-secretário Ode, ele dizia assim, se vocês querem que eu faça um ajuste do déficit do Estado, é só botar uma linha mais no orçamento, falando de receitas extraordinárias, zera a conta do Estado. Por aí é fácil fazer. O fato é que durante muitos anos, o sistema político gaúcho, na Assembleia Legislativa, todos os partidos, nós aprovamos orçamentos fitícios. Orçamentos com receitas que não existiam. Só que isso nós criamos uma espécie de moeda fiscal. O que é uma espécie de moeda fiscal? Nós autorizamos o governo a contratar, a fazer convênios, a gastar, a ter programas que não tinham base orçamentária real. É porque nós aprovamos orçamentos irrealistas. Quer dizer, o irrealismo fiscal é uma palavra bonita, mas na verdade é o seguinte, é contar com dinheiro que não existe. Qual é a família que diz assim, olha, a gente ganha 10 mil por mês, a renda da família, mas a gente gasta 15 e vai dar tudo certo. Porque a gente emite dívida para o futuro, quem é que paga essa dívida depois? Onde é que vai essa dívida? Termina como nós estamos agora. O Rio de Janeiro faz a mesma coisa. Então, o princípio do realismo fiscal, alguns dizem que tem algum aspecto ideológico nisso, aí entra no granal, não tem nada de ideológico nisso. Não adianta criar dinheiro que não existe, não é porque você é de direita ou porque você é de esquerda, simplesmente porque é uma fantasia. Então, eu diria assim, o primeiro princípio, quer dizer, o Rio Grande do Sul, e eu acho que o governador Sartal tem sido coerente nisso, é a política de realismo fiscal. Aproveitando essa questão de irracionalidade que há, e o senhor como professor de filosofia, talvez fique ainda mais, digamos, aterrorizado com esse nível de irracionalidade que há. E eu diria que não é só de um lado ou de outro, do espectro político, duas partes. E muito em função da situação toda do governo Lula e Dilma, que sepultou de alguma forma a fantasia esquerdizóide que a gente estava vivendo no Brasil, mas agora deu lugar, está dando lugar, parece também uma fantasia liberaloide. Parece que o liberalismo é uma panaceia para todos os males, que agora o Estado tem que ser destruído, enfim, e que o liberalismo cura todos os males, enfim. Como é que é conversar com isso na sociedade? Como é que é, assim, que tipo, pode nascer daí um pseudo-liberalismo que contraria as próprias, digamos assim, as próprias razões de ser, as diretrizes, digamos, do capitalismo em si. Como é que você está vendo isso? Porque a gente vê, pelo menos nas discussões e nas polêmicas que têm surgido, e nas redes sociais, tem coisa estarrecedora, em nome de liberalismo, por exemplo. Como é que você está vendo isso? A primeira confusão que a gente precisa, digamos, aplainar no Brasil, resolver, esclarecer, é uma diferença básica entre o liberalismo e o conservadorismo, eu diria mais, o conservadorismo de costumes, que hoje graça muito na internet, nas redes sociais, que é essencialmente antiliberal, que você imagina que o Estado vai poder disciplinar os costumes. Então, isso é impensável numa sociedade pluralista, numa sociedade complexa, numa grande sociedade, onde você tem pessoas com diferentes opções culturais, diferentes opções comportamentais, de natureza sexual, você tem N religiosa, ideológica, o grau de intolerância que a sociedade chegou, e eu concordo contigo, de muitos lados aí. Eu sempre gosto de chamar a política de um poliedro, não é uma régua, tem muitos lados da política. Então, você tem radicalizações. Eu diria muito que a toxina ideológica, historicamente, veio um pouco mais, historicamente os partidos de esquerda foram mais ideológicos, etc. Ele foi para um certo liberalismo mais agressivo, realmente, ou mesmo um certo conservadorismo, que é mais complicado. Então, eu acho muito ruim, isso tira a racionalidade do debate. Eu não acho que nós estamos diante de uma discussão entre Estado mínimo e Estado máximo no Brasil. Quando você fala em PPP, por exemplo, aqui nós chamamos a PPP do presídio de Canoas, famosa. Deve estar em alguma gaveta lá do Palácio de Piratini. Era um projeto fantástico. Aliás, foi produto de um conselho político entre um prefeito, Jário Jorge, na época do PT, e a governadora da Cruz do PSDB. Foi feita uma missão internacional, foi tratado com um benchmark internacional, ia recuperar toda uma área econômica no município de Canoas. Então, é um projeto muito bem feito, para ampliar o atendimento prisional no Rio Grande do Sul, a menos custo, para que sobrasse mais recursos para fazer o resto. As outras prioridades, inclusive, sociais no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul não investe em políticas sociais de verdade. Não tem nada a ver com o Estado mínimo e o Estado máximo. Isso tem nada a ver com modernização para que o Estado funcione. Então, imagina muito mais da efetividade do Estado, que tem muito de social-democrata, na verdade, do que propriamente liberal. Esse discurso puramente ideológico me lembra muito uma crítica que o Max Weber fazia da ética das convicções, e ele propõe a ética da responsabilidade. Você tem que encarar as consequências do que você está dizendo. E a política não é só a expressão de posições, de convicções, de palavras de ordem. A política também é a criação e gestação de consensos, que a gente perdeu um pouco no Brasil. Não adianta ter retórica agressiva. Bom, é muito bom para fazer sucesso nas redes sociais, mas como é que você muda a realidade de verdade? As redes sociais, já que estamos falando delas, elas disseminam muito ódio. E, de certa forma, o debate político anda muito rebaixado por conta das redes sociais, onde todo mundo se acha especialista em alguma coisa, todo mundo tem certezas, ninguém tem dúvida, e todo mundo julga, acusa, julga, condena e já executa a pena por ali mesmo. Nesse clima, até que ponto isso pode influenciar no resultado de uma eleição? Vamos pegar o Rio Grande do Sul, já que no primeiro bloco falamos bastante da política nacional, influenciar a eleição e também aqui a escolha de um candidato que venda ilusões, porque existe muita fantasia no Rio Grande do Sul. Tem gente que acha que não tem crise, que o governador não paga o salário porque não quer, ou, então, que está fazendo a crise parecer maior do que é, exatamente para poder vender patrimônio público. Isso é uma... esses delírios, essas visões conspiratórias, eu me lembro quando houve um debate sobre a redução do tamanho do Estado aqui, primeiro, parecia que era uma discussão puramente ideológica, não era, era um problema de racionalidade, que é um problema de prioridade, é um problema do que cabe dentro do orçamento público, o que cabe dentro da receita e quais são as alternativas. Eu me lembro que um grande argumento sempre se escuta, a ideia é, bom, por que não cobra dos sonegadores? Como se a Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul ficasse todo dormindo numa rede e ninguém cobrasse os sonegadores, como se fosse apertar um botão e você ter esse resultado. Como se não fosse o esforço, quer dizer, mas é um pouco ingênuo da política nisso. É óbvio que você pode eficientizar a Secretaria da Fazenda, é óbvio que... Quer dizer, mas imaginar que por aí tem uma solução mágica, que o governador não tenha tentado, que os técnicos da Fazenda não tentem, que N governos tenham tentado fazer de N partidos. Então, este é um ponto, eu diria, fundamental da política hoje. Quer dizer, a ética da responsabilidade. Eu não tinha que ler Max Weber. Exatamente. Mas uma observação apenas, Rosane, sobre isso. Eu acho que, assim, a internet veio para ficar. A profecia de Humberto Eco, ela é definitiva. Ele morreu desgostoso com essa situação. A frase dele foi meio forte, eu não vou dizer ela aqui, mas é um pouco a ideia de que abriu a caixa de Pandora a internet. Todos os males, todos os demônios, todas as opiniões. Eu brinco sempre que é uma grande tragédia dos comuns. Todo mundo vai e joga uma opinião lá e o custo é coletivo, da pós-verdade, da fake news, do facciosismo. Enfim, eu quero dizer, isto não tem solução. O meu ponto é assim, não vou imaginar que alguém vai disciplinar a internet, que as pessoas vão melhorar. Talvez melhorem um pouquinho com o tempo, ou fiquem mais seletivas. Mas vai piorar a política, essa é a pergunta. Mas o impacto sobre a política é brutal. O que eu tenho dito sobre isso é que a elite política, ou quem faz política, ou quem trabalha na mídia profissional, ou quem exerce profissionalmente a opinião, a mediação, a opinião pública, tem que ter a responsabilidade. Não deve entrar no que eu chamo moda internet, moda redes sociais. O que me preocupa não é tanto que as pessoas condenem, julguem. Tem juristas que conhecem mais do que os ministros do Supremo, técnicos de futebol que conhecem mais futebol que o Tite, economistas que conhecem muito mais do que os doutores em Harvard que tem no Brasil. Até aí tudo bem. Agora, que a liderança política, que os analistas políticos, que os jornalistas profissionais entrem nesse clima... Vou dar só um exemplo aqui, independente de gosto, me veio à cabeça agora o deputado Alessandro Molon, do Rio de Janeiro, no dia que saiu, no dia 17, se não me engano, de maio, quando saiu aquela nota do Lauro Jardim, do Globo, era uma nota... Tudo bem, o Lauro Jardim é um grande jornalista, ótimo, é um grande jornalista, não há nenhuma dúvida disso, mas com base numa nota digital, ele pede o impeachment do presidente Temer. Também, sem consideração, quem gosta, quem não gosta do presidente Temer, não é esse o ponto. Mas faz sentido um deputado federal? Isso que eu chamo de entrar na moda rede social, na moda internet. Não podia esperar 24 horas para ver o documento, analisar com mais calma. E o título ali, sem entrar no mérito da questão, o título da nota do Lauro Jardim era equivocado. Além disso, era equivocado. O título era a questão que gravação comprova compra de... Silêncio de Eduardo Cunha. Não comprova, a rigor não comprova. De novo, sem entrar no mérito, é verdade. 24 horas depois se descobriu que era um pouco diferente. O título poderia ser o seguinte, gravação compromete Temer, ou levanta suspeição sobre Temer. Aí está certo o título. O ponto que eu estou reforçando é que a internet será assim. A internet é muito difícil você disciplinar, você não tem como disciplinar milhões de pessoas. A democracia hoje, ela vive um mal-estar, eu tenho escrito sobre isso, as grandes democracias. A Freedom House, por exemplo, identificou 11 anos de declínio no seu indicador de democracia, nos últimos 11 anos. E quando a gente vai ler o relatório, é muito função deste mal-estar, do acirramento do debate, um pouco da irracionalidade, da xenofobia, do preconceito, do populismo, enfim, de todos esses epifenômenos da política global. O Brasil não é diferente nisso. O Brasil até está um ponto a mais ainda, dessa curva, em função da nossa crise política específica, que nós estamos vivendo. Agora, o que eu tenho dito é o seguinte, é por isso que nós precisamos de uma nova liderança política, e eu diria mais, eu trabalho, eu tenho a cátedra em Espero Palavra Aberta, eu estudo muito mídia, inclusive um novo treinamento para mídia profissional. Ou seja, que vai ter que checar mais o da... A curadoria, né? A curadoria. A mídia perdeu essa... As grandes instituições da democracia liberal, sejam partidos, mesmo o parlamento, a mídia profissional, os sindicatos, perderam a função histórica delas de mediação com a opinião pública. O filtro. Nós vemos uma democracia hoje sem filtro. Esse é o ponto. As instituições da democracia liberal, historicamente, fizeram o filtro desta opinião anárquica da sociedade, das pessoas, sabe? Hoje as pessoas diretamente se posicionam, se manifestam, porque o custo de participação caiu muito. Imagina, eu me lembro, eu sempre gosto de contar essa história, há 30 anos atrás eu decidi participar do debate público, aqui em Porto Alegre, 35, sei lá, tinha 17 anos, e eu escrevi uma carta para zero hora. E eu levou sete dias para a carta ser publicada, publicaram duas linhas, eu fiquei muito feliz, mas participar da esfera pública era escrever uma carta para um jornal, passar no crivo de um editor, se tivesse sorte, e ter lá sua carta publicada. Por isso, quase ninguém ia ler a minha carta, acho que ninguém leu a minha carta, com razão. O fato é que hoje eu poderia botar 10 posts num dia, dizendo qualquer coisa. Quer dizer, isso tem um fato, é bom isso? Ótimo, as pessoas têm muito mais liberdade. Essa liberdade é o motor da internet. Tem um filme, agora, não sei se está em cartaz ainda, chama O Círculo, que é com o Tom Hanks. Saiu de cartaz. Saiu de cartaz, mas ele mostra os perigos da transparência. Transparência é bom, é ótimo, todo mundo saber tudo o que acontece, mas nós viveríamos num mundo 100% transparente. A ficção é a pessoa ter uma câmera, desde que ela acorda até de noite, o nível de conflito que isso gera na sociedade, onde todos opinam sobre qualquer assunto, sobre todos os assuntos, 24 horas por dia, com muito poucas responsabilidades, com pouquíssima base de informação, sem privacidade, com enorme passionalidade. A democracia terá que lidar com tudo isso. O que eu digo e repito é que a liderança política, que a mídia profissional, precisa tomar cuidado. Não pode entrar nesse ritmo. Parece que a ansiedade da internet está contaminando a mídia profissional, de alguma forma. Nessa questão da competição, da competitividade com a internet, alguns hábitos, sei lá, algumas situações da mídia profissional, elas caem nessa armadilha de assondadamente publicar os fatos. Como eu acho essa... A busca da audiência, a busca dos blogs que... Você tem que separar um pouquinho o que é a mídia profissional, o jornalista profissional, do que é a blogosfera ideológica. Essa entra um pouco nesse ritmo. E nessa equação, qual é o papel que tem, comparando com outros países, a nossa educação é uma das piores do mundo em desenvolvimento, enfim. Qual é o papel que a educação tem nessa corrosão da democracia? Citar-se alguns relatórios aí, enfim, alguns levantamentos. Porque a democracia, por exemplo, em países que nem os Estados Unidos, está em crise também. Mas a educação... Você consegue identificar, assim, a educação do Brasil, que é essa tragédia que é? Qual é a influência que ela está tendo nessa corrosão democrática? Não, a educação, ela me parece, quer dizer, uma boa educação, ela, digamos assim, é extremamente importante para a produção de liderança na sociedade, para a produção de pessoas capazes de... Lá no INSPER, onde eu leciono, eu gosto muito de discutir com meus alunos sobre pensamento lógico, o que é uma fake news, o que é uma pós-verdade, o que é um juízo descritivo, normativo, o que é uma bullshit, o que é uma bobagem, o que é uma besteira, como trabalhar com estatística, o que é uma falácia estatística, como ler um dado? Nós recentemente discutimos se a desigualdade aumentou ou diminuiu o Brasil nos últimos 15 anos, mas como é que a gente pode ler um dado? Um dado de índice de Gini, por exemplo, ou algum outro indicador de concentração? Quer dizer, a política lida gradativamente mais crescente e será sim em temas mais complexos, porque ela se globalizou, o Estado se tornou muito complexo, então a tecnologia é brutalmente complexa, por isso que exige mais moderação, quer dizer, um tipo de atitude diante dos fatos da vida. Eu diria, o quanto pode ter todo mundo com pós-doutorado, não vai melhorar muito esta propensão humana de jogar sua opinião, de participar, etc. De novo, o que nós podemos é selecionar melhor a nossa elite, em todas as áreas, elite aqui não é elite econômica, mas capaz de produzir consenso. Hoje nós perdemos muito no Brasil essa capacidade de dialogar e produzir consenso. Precisamos retomar isso. Voltando aqui para o nosso Estado e a sucessão estadual que teremos que enfrentar daqui a um ano, que tipo de perfil o senhor imagina que tem a chance de prosperar na eleição de 2018 para governar o Rio Grande do Sul? Olha, talvez tenha um pouquinho assim de wishful thinking, de desejo envolvido no que eu vou dizer, mas acho que uma sociedade que é mais cética em relação ao milagre, à super promessa, ao salvacionismo, acho que a sociedade vai ver com muita desconfiança o político que for para o horário eleitoral e dizer que está tudo errado. Não, eu sei como fazer isso, o que eles fizeram está tudo errado. Ou que apresentar uma saída fácil, não, é tipo essa, não, cobra dos sonegadores, etc. Acaba com os incentivos fiscais? Acaba com os incentivos fiscais, é, e os setores econômicos todos que estão lastreados em incentivos, não estou defendendo esse ou aquele ali, e os contratos que tem assinados pelo Estado, não arrasa os contratos, desonera todo mundo, desonera não, reonera, então, ah, bom, então é pessoal, ou diz assim, então demite, demite pessoal, tipo esse discurso muitas vezes que tem, bom, demite como? Tem direitos adquiridos, tem estabilidade no emprego, simplesmente demite as pessoas, como, ah, certo? Então, saídas fáceis, elas, eu diria assim, hoje nós, a internet tem isso, quer dizer, problemas complexos, soluções fáceis, quanto mais complexos o problema, mais fácil parece que é a solução. Então, eu quero crer, quero crer, tomara que eu não esteja enganado, Rosane, que a sociedade vai estar mais precavida, acho que essa ideia de que o novo vai ter, a ideia de que a novidade necessariamente é melhor do que o antigo, ficou para trás um pouco, ficou para trás, isso ajuda o governador, principalmente o governador Sartori, não estou dizendo que é decisivo ou não. Mas teria chance de reeleição um governador que vive a situação do governador Sartori? Eu acho que o governador Sartori, ele é um político de grande respeitabilidade, de honorabilidade pessoal e coragem, propôs um programa de reformas corajoso. Eu estou fora do Rio Grande do Sul, então, tudo o que eu disser é de alguém que olha de muito longe. A minha impressão é que ele demorou um pouco demais para apresentar um programa de reformas estruturais do Estado. Talvez ainda não tenha exatamente apresentado um programa de reformas estruturais do Estado, mas ele, digamos assim, avançou bastante nesta agenda, mas quase no meio do governo. Quer dizer, a minha impressão, por intuição, a reforma que o Rio Grande do Sul demanda é tão grande, pesada, exigente, que ela precisa ser apresentada muito rapidamente para o governo, utilizando seu capital político no início do governo e colocar para a sociedade medidas que serão amargas. Esse é o ponto. A pergunta que precisa ser feita é essa. A sociedade gaúcha está disposta a aceitar medidas amargas, difíceis, duras, pensando num ganho mediano, de longo prazo, de médio prazo. Esse é o ponto. Na minha opinião, medidas que, de alguma maneira, cujo custo seja distribuído na sociedade, não seja de novo concentrado no setor. Só os setores econômicos que têm incentivos ou só o funcionalismo público. Por enquanto, o funcionalismo público está pagando boa parte da conta. A verdade é essa. Mas houve um crescimento grande. Eu acho que a reforma precisa ser feita. Então, assim, o discurso realista sobre a reforma do Estado, sobre gestão, na minha opinião, vai ser fundamental para quem, e de responsabilidade fiscal, para quem quer ganhar as eleições. Assim como no cenário nacional, pode haver surpresas, nomes novos? Não, eu já coloquei, eu acho que, digamos assim, nós tivemos agora, recentemente, as eleições no Amazonas, todo mundo falava, a sociedade quer novidade, nós tivemos o Eduardo Braca, igual o Amazonino Mendes. Então, a ideia de que, bom, a gente vê nas pesquisas que ninguém está muito preocupado com muita novidade, não. Então, quer dizer, eu diria, eu não acho que as pessoas, a polarização ideológica no Brasil é tão acirrada que mesmo considerações de tipo ético ou considerações mais racionais, elas ficam no segundo plano. Mas, qualquer levantamento feito a um ano de eleições é muito mais do que os cientistas políticos chamam de recall. É muito mais olhando para trás do que para frente. Então, ainda nós estamos ainda num processo que ainda não dá para ter uma visão clara. Eu acho muito difícil que daqui até o final do ano, na virada do ano, apareça uma grande novidade que já não esteja colocada. E no parlamento, porque a renovação, a cada eleição a gente imaginava, vai ser uma renovação enorme, está todo mundo desacreditado. E, dessa vez, todas as pesquisas mostram que o descrédito é enorme. Só que, na hora, a renovação acaba sendo baixa até porque o sistema favorece quem já é parlamentar. Há possibilidade de renovação? Olha, tu mataste a questão na pergunta. O sistema eleitoral brasileiro, chamado voto, ele está aberta, ele, por definição, é conservador. Porque, primeiro, o deputado tem enorme poder. Tem 20 assessores, tem estrutura, ele tem as emendas individuais. O que são as emendas individuais? Ele aloca recursos nos municípios de base. Então, tem um duplo patrimonialismo dele em relação às suas bases do governo em relação à sua base no Congresso. Isso tudo torna o sistema político brasileiro muito difícil de entrar, o custo de entrada no sistema é muito alto. Agora, eu acho que nós vamos ter na margem uma mudança. Existem novos movimentos, especialmente ligados a esta visão mais para o mercado, que brotou muito nas manifestações de rua desde 2013, mas especialmente em 2016. O Brasil, hoje, virou um enorme, digamos assim, complexo de think tanks, de grupos organizados, em geral, não apenas, mas em geral com uma visão mais para o mercado e que buscam uma mudança qualitativa, que tem uma visão mais restritiva em relação à expansão do Estado, à irracionalidade na máquina pública, pede em gestão. Eu acho que aí nós já tivemos um sinal disso nas eleições municipais, já tivemos. Candidatos com perfil mais de gestão, etc., que fizeram um discurso mais numa linha pró-parceira pública-privada, pró-modernização. Certo ou errado, correto ou não, verdadeiro ou não, eu nem entro nessa questão. Mas esse apelo teve força. Acho que continuará tendo força. Digamos assim, o Brasil continua cansado do ciclo populista. Esse é o meu ponto. Quer dizer, o ciclo populista, ele passou, nós passamos aí, América Latina, mais de 10 anos, longo ciclo populista. Eu acho que as próximas eleições ainda continuam com essa onda. Então, é por aí, talvez, haja alguma renovação na margem um pouco superior à média. Professor, estamos encerrando 30 segundos só um pensamento sobre a cultura que está tão massacrada também no nosso Brasil e que também já foi para as manchetes, para o grenalismo. bom, eu lamento isso. Eu acho que a cultura é o espaço da liberdade. A cultura é o espaço da liberdade. Você pode criticar, você pode apoiar, mas a cultura é exatamente a expressão do choque, a expressão daquilo que é diferente, daquilo que eventualmente me agride. Então, a cultura é o espaço da liberdade. Eu acho bom que a gente aprenda isso. Acho que esse debate todo que aconteceu no Rio Grande do Sul, espero que as pessoas aprendam isso. não é só um ponto de tolerância no sentido banal do conceito, mas o respeito a formas novas de pensamento que eventualmente são insuportáveis para mim. Eu sou um grande admirador da primeira emenda americana, ou seja, a primeira emenda americana é o seguinte, liberdade de expressão é eu tolerar ideias que eu abomino, mas que eu reconheça o direito que existam. Bom, o Frente a Frente termina hoje por aqui. Agradecemos a presença do nosso convidado, o professor Fernando Schiller, curador do projeto Fronteiras do Pensamento. E também agradecemos aos nossos jornalistas convidados, Rosane de Oliveira, polunista política do jornal Zero Hora e Altair Nobre, editor da revista Voto. A gente volta na próxima semana. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.